Saudações a todos. Nessa apresentação nós vamos ver o processo de fermentação. Então, a fermentação é um processo de geração de energia no qual ocorre a oxidação incompleta de substâncias orgânicas, em contraste à oxidação completa que ocorre na respiração celular. Então aí nós temos a equação simplificada do processo de respiração celular, no qual a glicose, C6H2O6, vai acabar sendo quebrada e vai gerar 6 moléculas de CO2, um dióxido de carbono, mais energia que fica armazenada nas ligações entre os grupos fosfato do ATP. Dizer que ocorre a oxidação completa da glicose é o mesmo que dizer que todas as ligações covalentes entre os átomos de carbono da glicose vão ser rompidas para que haja liberação de energia e vão ser ligados o máximo de átomos de oxigênio a esses átomos de carbono da glicose. Já no processo de fermentação isso não acontece. Sendo assim, a fermentação é um processo que gera menos energia do que a respiração celular. Quando é que ocorre o processo, geralmente? Normalmente, a fermentação é um processo que ocorre associado às condições anaeróbicas, ou seja, à ausência de oxigênio. Em contrapartida, a respiração celular é um processo aeróbico, ou seja, só ocorre na presença de oxigênio. Quais seriam os tipos de organismos quanto ao processo de fermentação? Vamos ver dois tipos. Primeiro, os anaeróbicos facultativos, que são aqueles que podem viver na presença ou na ausência de oxigênio. E os anaeróbicos obrigatórios, esses aí só conseguem viver na ausência de oxigênio. O oxigênio é tóxico para eles. Um exemplo de organismo anaeróbico obrigatório é a bactéria causadora do tétano, Clostridium tetanium. Então, como ocorre o processo? Você já deveria saber que a primeira etapa do processo de respiração celular é a glicólise, que ocorre no citosol e consiste em quebrar uma molécula de glicose em duas moléculas de piruvato ou ácido pirúvico, cada uma com três átomos de carbono. O rendimento do processo de glicólise é de duas moléculas de ATP e duas de NADH por molécula de glicólise. Quais seriam, então, os destinos desses piruvatos? Em condições aeróbias, os piruvatos entram na mitocôndria e seguem para o processo de respiração celular. Em condições anaeróbias, eles seguem para o processo de fermentação. Então, a glicose passa pelo processo de glicólise e gera dois piruvatos e dois ATP. A energia gerada no processo de fermentação, na verdade, são esses dois ATPs gerados pela glicólise. Então, no que consiste a fermentação? Consiste, basicamente, de forma bem resumida, em fazer o seguinte. Converter os piruvatos em substâncias orgânicas, que seriam os produtos da fermentação, que nós já vamos ver, de forma a acelerar o processo de glicólise. Então, assim, vão sendo produzidos dois ATPs, dois ATPs, dois ATPs, dois ATPs, num processo mais rápido do que é o processo de respiração aeróbica, que, em compensação, produz 30 ATPs por molécula de glicólise. Quais seriam, então, os tipos de fermentação? O piruvato vai poder ser convertido em etanol, que é um álcool. Então, nesse caso, nós temos a fermentação alcoólica. Note que o etanol só tem dois átomos de carbono e o piruvato tem três. Então, dessa forma, nesse processo, um átomo de carbono é perdido na forma de CO2. E, nesse processo, também há o gasto de uma molécula de NADH, que volta a ser convertida a NAD+, que vai ser utilizada no processo de glicólise. O piruvato também pode ser convertido a ácido lático. E aí, no caso, nós temos a fermentação lática. Nesse processo, não há liberação de CO2, porque tanto o ácido lático quanto o piruvato têm três átomos de carbono, mas também há gasto de NADH. No que diz respeito aos animais, como nós, as células musculares estriadas e esqueléticas realizam o processo de fermentação lática quando nos encontramos em condições de esforço excessivo ou atividade física extenuante. Nessas condições, a quantidade de oxigênio que chega às células musculares pode não ser o bastante para que elas produzam energia suficiente para manter essa atividade via respiração celular, que é um processo aeróbico. Além disso, pode ocorrer a fermentação lática quando os músculos precisam de energia mais rápido do que o sangue pode levar o oxigênio até eles. No que diz respeito a micro-organismos, algumas bactérias, como os lactobacilos, também realizam a fermentação lática. Daí o nome lactobacilos. E podemos utilizar esse processo em nosso favor. Por exemplo, no caso de bebidas como o Yakunt, que contém lactobacilos capazes de tornar o meio intestinal mais ácido, devido à liberação de ácido lático, promovendo a multiplicação de micro-organismos benéficos. O leite pode ser coalhado graças à atividade de bactérias que, ao realizarem a fermentação lática, tornam ele mais ácido, o que diz Natura Proteínas, fazendo com que elas se amaranhem. No que diz respeito à fermentação alcoólica, nós vamos associar esse processo com leveduras. Micro-organismos que realizam esse processo podem ser utilizados, então, na produção de bebidas alcoólicas, como, por exemplo, uma levedura chamada Saccharomyces cerevisia, utilizada na produção da cerveja. Outros micro-organismos, como os presentes no fermento biológico, realizam fermentação alcoólica, que, ao liberar CO2, pode fazer as massas crescerem. É só você cortar o pão, ou então ver as fatias de um pão de forno, que você vai notar um monte de buracos. Aqueles buracos são os espaços onde o CO2 resultante da fermentação alcoólica se acumulou, fazendo a massa crescer. Por último, para terminar, como é que se pode ver se a massa de pão já está boa para ir para o forno, se cresceu bastante? Quando você vai preparar o pão, então, acrescenta-se o fermento biológico em pó, mistura-se a massa com o fermento. No interior da massa de pão, o meio é anaeróbico, não tem oxigênio. Então, os micro-organismos lá no interior da massa do pão vão produzir energia via fermentação alcoólica. Você pode tirar um pedacinho da massa de pão e botar dentro de um copo com água. Na medida que os micro-organismos vão produzindo CO2 via fermentação alcoólica, a densidade da massinha diminui e ela sobe no copo com água. Então, depois dela ter acendido até uma determinada altura, o padeiro, ou quem quer que esteja produzindo o pão, pode constatar se a massa já está no pão. Até a próxima.